Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! No vídeo de hoje eu vou testar esse ativador aqui de caixas da marca Salon Line. Espero muito que vocês gostem do vídeo, mas antes não esquece, amiga, de deixar aquele like, se inscreve aí no canal também, pra não perder os vídeos novos que virão por aí. Agora sim, chega de enrolar e bora começar o vídeo! Então, gente, eu vou testar esse ativador aqui de caixas da Salon Line. Vamos ver se eu vou gostar dele, se ele vai deixar meu cabelo do jeitinho que eu adoro, que é com volume e definição. Aqui na embalagem diz que ele tem óleo de manga, umidificador, controle de frizz, definição dos caixas, ultra hidratação, cutícula selada, força maciez, e brilho intenso. Tem óleo de manga e queratina e ele é pra curvaturas 2, 3 e 4. Eu vou abrir. Ele tem um cheirinho, assim, bem suave de manga e ele é super mega consistente, olha isso. Nem se mexe, amiga! Então, vou colocar um pouquinho aqui na tampinha. Coloquei só esse pouquinho na tampa, se precisar eu coloco mais. Agora vamos dar uma olhada nesse cabelinho. Gente, já tá lavado. Agora eu vou partir pra gente começar a aplicação. Ai, cheirinho gostoso de manga, gente. Desliza com facilidade também esse creme. Eu amo creme que me ajuda no desembaraço, gente. É muito bom. E quem tem cabelo crespo sabe que não é fácil encontrar cremes que facilitam na hora do desembaraço. Coloquei mais um pouquinho. Já desembaraçou, tá vendo? Olha! Nossa! Primeiro eu gosto de passar na mecha, pra ir deixando ele macio. Aí, depois eu venho desembaraçando. E aí, depois eu venho desembaraçando. Agora eu vou acelerar o vídeo, tá, amiga? Porque esse processo aqui, ó, enfim, a demora. Que tem que ser devagar o negócio, pra não rasgar o cabelo todo, não ela desembaraçar. Porque esses nozinhos que dá no cabelo crespo, minha amiga, não é fácil não. Entendeu? Então, tem que ser devagar o negócio. Então, até daqui a pouco. Tchau! Aqui na frente, primeiro eu vou desembaraçando. Devagar, porque eu sinto que aqui na frente os fios são mais finos, sabe? Qualquer coisinha quebra. Bate um pouquinho. Pra soltar os fios. E agora eu vou esperar secar o cabelo e volto pra mostrar o resultado final aí pra vocês. Oi, lindonas! Vamos pras minhas considerações finais. Eu gostei bastante do resultado que esse creme deixou no meu cabelo. Ele deu uma definição que eu gosto bastante, mesmo eu tirando, né, o fator encolhimento. Deixou ainda meu cabelo bem definido. E com um brilho incrível. Ele não deu um super volume. Então, se você é daquelas que não gosta de cabelo volumoso, você vai gostar de testar esse produtinho aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aí no canal também. Beijinhos e até a próxima!